Oi gente, tudo bom com você? Se você não me conhece, meu nome é Ana e no vídeo de hoje a gente vai pintar um retrato em aquarela com tons bem sóbrios. Eu coloquei aqui no título pintando uma moça triste porque eu tava triste, realmente era um dia que eu tava um pouco pra baixo. Então eu decidi colocar isso no papel e vou levar vocês comigo pra ver esse processo de pintura e espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.